Bom, estou aqui para dar um homenagear a todos os trabalhadores por o dia do trabalho que é hoje, 1º de maio de 2022 Aqui eu peguei uma frase aqui da internet Parabéns a todos os guerreiros e guerreiras que façam chuva ou sol se levantam diariamente em busca de um futuro melhor Feliz dia do trabalho, o talento, o trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência Vencer obstáculos, buscar o pão, trabalhar com alegria na divina tarefa diária Valeu a todos Bom, vou fazer um negócio tipo assar coisas E já drobei aqui esse ferro fino e está aqui a tela Aí nós faz tipo uma coisa lá, uma grelha, sei lá como eu não drobar assim Mais ou menos isso Vai ser bem rápido o vídeo Valeu Vamos feitar Olha o celular, botei o celular no bolso, celular que é no chão, olha o trincado que tem aqui no canto Não sei se quiser aí dá para requecer, essa câmera não foca bem, mas está aí o trincado Só tem esse trincado aí, o celular não faz nenhuma, né Que é aquele Motorola E20, né É bem, bem marromeno esse celular Pode estar com trincado aí, ó Ficou até um pedacinho ali Ficou até um pedacinho ali É o último pedacinho, Fred Ton Nous, nós fazemos essa manar Agora aqui nós vamos fazer essa manяс de normalmente Isso dá para entrar O que eu estou maaration com uma Fernanda Agora vamos finalizando Ele vai começar com uma Fernanda O amor da unha Enquanto Bom, tá aqui eu segurando a câmera A câmera tá com defeito Ela tá se desligando É mesmo que eu botei no vídeo Mas tá aqui Ela não liga agora pouco Não sei se quanto é que ela vale ainda Esse microfone também tá cheio Cheio de lengo-lengo Que tá parou de chover esse dia, né Pois é Ó, tá muito bem Ó, tá muito bem Ó, tá muito bem